Dá um celular, uma carteira, um... Bom dia, tudo bom, Tiffany? Também tá bem, graças a Deus. Ué! Tá ruim, Nutt. Bom dia! Já acabou contigo. Que? Ah, deixa eu... Ah, você foi humilhado. Oi, Nutt. Ó, colinxiste. Oi, Raro. Obrigado, tia Nath. E aquele carro que vocês não concederam. Deixa eu falar contigo, Nath. Tá me escutando? Bom dia, ferrão. Pera aí, tia, você tá bem, cara? Desculpa, eu quero que... Oi, oi, seu Tonhão. Ah, Tiffany. Twista! Tá passada? Tiffany, é muito tempo. É tanta coisa que aconteceu, Nath. Deixa eu dizer que se eu te contar, a gente vai ter que ficar umas 10 horas só conversando. Rafa, tu foi rodando? Oi, Rafa. E aí, como é que vocês estão? Eita, que vazio doce. A minha sempre foi doce. Ah, é? Essa é a voz que é doce ou é outra coisa também? Depende. Ah, como assim depende? Da alimentação. Da nossa conversa. Da semana da alimentação. Tem que comer abacaxi, viu? Quando você come assim abacaxi, tu me fala, viu, Rafa? Beleza, eu te aviso. Tá, fechou, viu? Não, sub! Obrigado, Iaquinha. Continua. Podemos continuar aqui? Continua. O que que... What's happening? Você só... Ah, então. Você ficou o quê? Mais de duas semanas fora. Não, uma semana e meia. Uma semana e meia. Aconteceu situações aí. O Gago entrou em contato comigo e com outra pessoa que você conhece também. Quem? Mentira! A Kelly? Ah! Mentira! Brincadeira, minha amiga é a Chiara, né? Pera, não é a Kelly? Não, amiga, é a Chiara, eu e a Chiara, ele ligou pra nós, falou, sobe aqui. A gente subiu, ele falou, ah, aquele assunto, pô, já estamos com ele faz mó tempo e tal, não sei o quê. Que não tinha muito o que falar pra gente, mas a gente precisava aí, tipo, meio que ficar de moras, fazer os corridações. Moradora? Moradora. Não, mulher, tu já foi gerente dessa favela, tu votou de moradora. Não, mas uma moradora assinada, é diferente. Como assim, assinada? Moradora assinada, meu amor? Eu tô fazendo uns bagulhos de morador, atualizando a planilha pra ver, tipo assim, vamos ver se ela realmente ainda faz isso. Aí eu tô aí, cuidando das metas, esperando, né, ele… Nossa, moleque! O Red Beirama vê o que ele faz, ele também ficou uma semana viajando, né, então… Ele ficou uma semana viajando? Uhum. Olha que mentiroso, ele falou que tava 12 horas todo dia. Tá, mas… Ah, não, ele tava, tava te pregando uma péssima pra ver se você… Ahhhh, tá. Nossa, ele tava aí do vídeo. Ai, eu tô aí, né, eu tô… As coisas mudadas, né. Ai, a reunião, eu vou participar, quer ver? Aquela meta lá do cá hoje, Madrinha? Quer ver eu participar da reunião? Será que ele me esculacha? Vem cá, gente, calma, calma, negocia aspas…